O hoje é maravilhoso e o amanhã será ainda melhor. Meu amigo me disse que a vida é feita de escolas. Cada flor é o sonho de uma pequena semente se tornando realidade. Qual aезд, eu peço um atento oACH. O inimigo está cheio de coisas que eu não conheço ainda. É um inimigo impurecido. Verde é a cor da esperança. Bom jogo. Milagres acontecem a cada escolha. Reúnam-se! A natureza ama todo. O inimigo abatou a sua. Floresta! Conexão está. Eu me movi na terra e cresci em direção ao sol. Você foi eliminado. Aliado eliminado. Nossa torre foi destruída. Por todas as flores... O Nasa! É um inimigo impurecido. Nossa torre foi destruída. Não estamos lutando soltinho. O Nasa! Está centralizado. Aliado eliminado. Supla eliminação. Inimigo centenário. O mundo está cheio de coisas que eu não conheço ainda. Nossa torre está sob ataque. Mostre a ele. Nossa torre foi destruída. Milagres acontecem a cada escolha. Inimigo eliminado. Quanto? É a cor da esperança. Meu amigo me disse que a vida é feita de escolhas. Eu empurrei a terra e cresci em direção ao sol. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. A CIDADE NO BRASIL A pequena semente se tornando realidade. Nova torre, só sobre as flores de todos os amanhãs. Eliminar o eliminado. Neutralizar. A torre da base está sob ataque. Aliado eliminado. A torre da base está sob ataque. Cada flor é o sonho de uma pequena semente se tornando realidade. Por todas as flores de todos os amanhãs. Dura. Reúna-se. O minuto está cheio de quatro. Lurda. O minuto está cheio de quatro. O minuto está cheio de quatro. Não estamos lutando sozinhos. Aviado eliminado. Floresta! O hoje é maravilhoso e o amanhecer é adivinado. Minha amiga me disse que a vida é feita de escolhas. A torre da base está sob ataque. Despeja. Florecido! Dupla eliminação! Dupla eliminação! Seu time destruiu uma torre! Milagres acontecem a cada escolha. Mostre a eles! Seu time destruiu uma torre! Inimigos sanguinários! Seu time destruiu uma torre! Por todas as flores de todos os amanhãs! Mini zebre. Clique bem-me welsor! problema vidas! estar dure. O seu time não perde-se! Que foi o futuro e aians formlei-se? Caramba! Verde, é a cor da esperança. O mundo está cheio de coisas que eu não conheço ainda. A cor da base está sob a paz. A cor da base está sob a paz. Não estamos lutando sozinhos. A AUDOTAÇÃO Já temos o mesmo! A natureza ama a todos! A AUDOTAÇÃO RENASTA! Com início eliminado! A AUDOTAÇÃO A AUDOTAÇÃO Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Dupla eliminação! Cada flor é o sonho de uma pequena semente se tornando realidade! Inimigo eliminado! Dupla eliminação! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Dupla eliminação! Vitória! Viva! Viva!